Olá, o governo federal está realizando em Brasília o encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas. O objetivo do evento é ampliar parcerias com prefeituras para promover maior crescimento econômico com inclusão social, equilíbrio ambiental e incentivar a maior participação dos cidadãos. Na programação, debates sobre programas como Minha Casa Minha Vida, Crack é Possível Vencer, entre outros. A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, participou de um debate sobre o programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Acompanhe. É com muita satisfação que todos nós do governo federal estamos nesse encontro nacional com os novos prefeitos e prefeitas para, como disse o secretário Olavo, apresentar todas aquelas informações que não é possível reunir em quatro anos, especialmente para os menores municípios, porque os grandões, os muito grandes, até conseguem, porque eles têm uma estrutura maior. Mas os menores, com certeza, não têm condição de fazer isso e esse encontro tem exatamente esse objetivo, de dar igualdade de condições para que todos os municípios possam acessar as diversas políticas públicas, levar para os seus municípios, explorar ao máximo as possibilidades das políticas públicas que são desenvolvidas pelo governo federal. Queria agradecer a gentileza da apresentação, como sempre, do Olavo Noleto, a equipe do planejamento e as equipes de todos os ministérios envolvidos no PAC. As equipes se dedicaram muito, de fato, para fazer esse trabalho, a nós coube a coordenação, a consolidação disso tudo. Todos os secretários nacionais estão aqui e estarão com os senhores ao final da minha apresentação e da apresentação do ministro Agnaldo das Cidades, exatamente para tirar todas as dúvidas que os senhores tiverem. Queria, antes de começar, manifestar também a minha solidariedade com todo o povo gaúcho, especialmente da região de Santa Maria, em função da tragédia que lá aconteceu, eu acho que essa é uma tragédia do povo brasileiro, dizer que essa tragédia também pegou a minha cidade, que tinha um andreense lá naquela danceteria, boate, sei lá o nome que se dá hoje, mas que eu acho que todos nós estamos com a mesma emoção e a mesma tristeza de todo mundo que viveu isso mais diretamente. A minha apresentação aqui, eu queria falar de três coisas para os senhores. A primeira delas é a importância do investimento e do crescimento do nosso país. Então, eu vou fazer uma primeira parte mostrando um pouco um Brasil que investe hoje muito mais e que, por isso, cresce mais e gera emprego e gera melhores condições de vida para toda a sua população. Depois, eu queria falar rapidinho também sobre o PAC e os municípios. E aí quero dar alguns recados para os senhores do funcionamento do PAC e, especialmente, de como nós aqui do governo federal acreditamos que seja importante os senhores estruturarem o PAC dentro da sua prefeitura. E terceira, eu vou detalhar até um certo nível as informações que a nossa presidenta deu ontem aos senhores das novas seleções de 31 bilhões de reais que nós estaremos abrindo a partir da próxima segunda-feira. Então, essa será basicamente a minha apresentação. Então, os senhores receberam, todos os senhores receberam, quem não recebeu está sendo distribuído lá na porta, a apresentação que eu estou fazendo, exatamente para que os senhores levem para casa todas as informações com todos os detalhes necessários. Então, vamos lá. Podia passar, por favor. Bom, nós aqui consideramos, eu acho que essa é uma avaliação interna aqui no Brasil e externa ao Brasil, que nós vivemos um momento muito especial do nosso país, porque nós estamos há 10 anos num processo de desenvolvimento mais igualitário, do ponto de vista social e regional dentro do nosso país. O Brasil vem crescendo nesses últimos 10 anos num ritmo muito superior ao que nós vínhamos crescendo anteriormente. Chuva? Acho que é chuva. Isso foi fruto da capacidade do nosso país de pensar o futuro. Quando a política econômica deixou de ser pensada exclusivamente para remediar crises e passou a incorporar a busca do crescimento com redução das desigualdades sociais e regionais. Essa é uma mudança fundamental que faz essa visão de que a política econômica tem que pensar num crescimento, mas crescimento com redução de desigualdade regional e social faz com que hoje nós vivamos um momento muito melhor no nosso país. E nós fizemos isso porque a gente conseguiu reduzir a exposição da nossa economia às vulnerabilidades externas, às crises que vêm de fora. E isso foi possível porque nós, por um lado, tivemos um crescimento ancorado no nosso grande mercado interno, essa é uma vantagem que o Brasil tem, essa população enorme, que permite que a gente tenha a condição de crescer mais desde 2007 e que, além disso, o Brasil passa, desde 2007, ser credor externo líquido. Essa economia, ou seja, nós não devemos mais, quem deve para nós são os outros, para simplificar. Então, essa é uma mudança significativa na nossa economia, a gente não tem mais que baixar a cabeça para organismos internacionais e resseguir um receituário que trazia desemprego, não aproveitava as potencialidades brasileiras. Esse novo momento é o que nós estamos vivendo hoje. Então, essa combinação de estabilidade fiscal e monetária, de mercado interno e expansão, da solidez do setor externo, tornou o nosso país um dos principais destinos de investimento do mundo. Todo mundo não tem o que fazer na Europa hoje, não tem onde investir por causa das circunstâncias econômicas que eles vivem hoje. Então, tem um monte de dinheiro no mundo que pode vir a ser aplicado aqui no Brasil. Isso está acontecendo e aplicado de forma produtiva, gerando emprego, gerando riqueza aqui dentro do nosso país. Então, é por isso que o Brasil, como está resumido nesse slide, hoje é um país de oportunidades com estabilidade econômica, mercado consumidor e expansão e políticas de apoio a investimentos e a inovação. Esse crescimento continuado e as políticas sociais consistentes que nós colocamos junto, no mesmo patamar, com a mesma importância, vocês estiveram hoje de manhã aqui, a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social, apresentando todas as informações do programa Brasil Sem Miséria. Também houve uma outra mesa hoje, com sala de juventude, pessoa com deficiência, o que mais teve de manhã? Era o Vida Sem Limites. A questão de gênero das mulheres, a questão de raça. Então, o governo trata a questão econômica como trata as políticas sociais. E isso teve um resultado importante de melhora da qualidade de vida da nossa população, especialmente os de renda mais baixa. Esse quadro, esse gráfico que está aí, mostra em verde o aumento do nosso PIB per capita de 2001 até 2011, um aumento importante, portanto, da renda do país. E, em vermelho, a curva que mostra o índice de Gini, que é um índice que mostra a pobreza, a desigualdade social entre os que ganham mais e os que ganham menos. E essa curva decrescente, uma curva muito acelerada de redução dessas desigualdades no país. Ainda temos muito que avançar e, por isso, o programa Brasil Sem Miséria, mas nós temos já, nesses últimos 10 anos, alcançado resultados significativos nessa área. E, com isso, nós reduzimos substancialmente as desigualdades sociais e regionais e retomamos o desenvolvimento em bases sustentáveis e com respeito às instituições democráticas. E isso aconteceu, como vocês podem ver nesse slide, em todas as regiões do país. Não aconteceu só no Sudeste, não aconteceu só no Sul, no rico Centro-Oeste, que cada vez mais fica melhor em função da produção agrícola, que abastece o país e abastece o mundo, mas aconteceu também, especialmente, nas regiões mais pobres do nosso país. O Nordeste, por exemplo, cresce hoje mais do que cresce o Brasil. E isso é fundamental para a gente reduzir as pérfidas desigualdades regionais que o nosso país sempre viveu. Então, pela primeira vez, o nosso Brasil cresce reduzindo as desigualdades. Pela primeira vez, a gente cresce e divide o bolo no mesmo momento que está crescendo. E, por isso, nós temos sido citados mundo afora como um exemplo. A América do Sul toda, a América Latina toda, está fazendo esse movimento e ela tem sido olhada com bastante atenção por outros lugares do mundo como exemplo de crescer com redução de desigualdades. Mesmo com todo o crescimento oriundo do consumo, que foi impulsionado pela elevação da classe média, pelo número enorme de brasileiros, milhões e milhões de brasileiros que ascenderam à classe média, os investimentos tiveram um comportamento ainda muito mais forte. Esse gráfico mostra que até o lançamento do PAC, onde está aquela bandeirinha azul ali, o que está em verde é o crescimento do consumo e o que está em vermelho é o crescimento do investimento. Eles vinham crescendo, que é muito importante, e crescendo juntos. Desde o PAC, há uma aceleração do investimento. Uma queda em 2009, por causa da retração do setor privado, em função da crise internacional, mas a gente vai vendo o vermelho se afastando do verde, mostrando que o investimento está numa crescente, muito maior do que o do consumo, que já é muito grande, pelo que eu já falei da ampliação da classe média. Então, esse investimento, o investimento cresceu mais do que o dobro do ritmo do crescimento do PIB. Isso é fundamental para que a nossa economia se consolide, cresça de forma sustentável. É importante que a gente cresça com o aumento do consumo, mas não é suficiente. É fundamental que a gente também, para crescer de maneira equilibrada, é fundamental que o investimento também cresça. Aqui é o mesmo gráfico mostrando a contribuição do governo federal. O laranja é a participação do investimento direto do governo federal, o preto de estados e municípios, que, mas a partir de recursos disponibilizados pelo governo federal, o verde é estados e municípios com seus próprios recursos, e o azul as nossas estatais. Então, o setor público teve um papel importante no crescimento do investimento do país. E exatamente o papel do PAC, quando o presidente Lula lançou em 2007, era dar esse sinal para o setor privado. O setor público vai na frente, mas é fundamental que o setor privado também se engaje no investimento, e foi isso que aconteceu e que nos tem levado a esse padrão de crescimento que nós vivemos nos últimos anos. Pode passar. Se a gente olhar o que aconteceu com o emprego como consequência desses investimentos, em primeiro lugar, nós vivemos hoje praticamente em pleno emprego. A curva vermelha mostra quanto, desde o PAC, cresceu o emprego no país, cresceu quase 32%. No entanto, o emprego e infraestrutura, exatamente por causa dos investimentos do PAC, cresceu 75%, que é aquela curva verde. Se a gente olhar, pode passar? Também, comparando com Minha Casa Minha Vida, que é em 2009, olha o que aconteceu com a indústria da construção civil. A construção civil já estava muito acima da curva de emprego, da soma de todos os setores do país, depois do Minha Casa Minha Vida, bandeirinha lá em abril de 2009, faz com que o emprego nesse setor cresça ainda mais. Ou seja, investimento é fundamental para o emprego, para a criação de emprego no país. E nós estamos num momento em que nós vamos começar a atrair mandiobra de fora, porque nós estamos entrando em pleno emprego. Então, é fundamental a maior capacitação dos nossos trabalhadores. O ministro Tereza falou disso aqui, o ministro Mercadante também falou do Pronatec, dois elementos centrais para aumentar a competitividade da nossa economia, porque, como os senhores veem aqui, nós vamos precisar cada vez mais de trabalhadores para ocupar esses espaços de trabalho que estão surgindo nesse novo Brasil. E para acelerar esses investimentos, o governo federal, além dos investimentos em si, que eu vou falar a seguir, também está tomando medidas para que esses investimentos sejam ainda mais acelerados. E o que é fundamental aqui é esse novo ambiente macroeconômico que nós estamos criando, que a presidenta Dilma tem brigado a cada dia e que o ministro Guido Mantega vai falar aos senhores amanhã, logo pela manhã. Um dos fatores essenciais, está aí como o primeiro item, é a redução da taxa básica de juros pelo Banco Central. Durante muitos anos, todo mundo falava que precisava baixar os juros, precisa baixar os juros, os empresários, enfim, todo mundo dizendo que precisava baixar os juros. Esses juros baixaram. Mostraram que é possível, sim, o Brasil ter um patamar de juros de nível internacional, que isso era um dos fatores importantes que nós precisávamos ajustar junto com a questão do equilíbrio macroeconômico. Esse era um fator muito importante. E, durante o ano passado, isso pôde ser realizado pelo nosso país. Isso nos dá uma condição importante para seguir ampliando os investimentos. Além disso, a importância do aumento do crédito e da redução dos prédios bancários, tanto para o investidor, tanto para as empresas, quanto para o cidadão poder tomar o seu empréstimo para comprar aquilo que ele precisa para a sua casa. Então, os patamares de juros se refletem nisso e isso significa maior demanda e, portanto, maior crescimento. E, a outra coisa, a nossa atuação no câmbio, permitindo também alcançar um patamar mais competitivo para as nossas exportações. Então, esses são movimentos que o governo fez para alavancar ainda mais os investimentos no nosso país. E, ao lado disso, a continuidade da expansão dos investimentos públicos. E é por isso que foi lançado o PAC-2, é por isso que foi lançada a segunda etapa do Minha Casa Minha Vida e que, durante o segundo semestre do ano passado, a presidenta Dilma Rousseff lançou o Programa de Investimentos em Logística, o PIL, um programa centrado fundamentalmente na parceria com o setor privado e os novos marcos regulatórios da área de ferrovias, da área de portos e de aeroportos. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Primeiro, o PAC, o PAC lançado em 2007 pelo presidente Lula, colocou, como a gente diz, o investimento público como um motor do crescimento do país. A primeira fase do PAC, que foi de 2007 a 2010, segundo o mandato do presidente Lula, previa gastar R$ 657 bilhões em obras de infraestrutura. Nós executamos 94% desses recursos, até dentro do período estabelecido. O que dá bem uma noção aos senhores que sabem o desafio que é conseguir fazer uma meta e conseguir alcançá-la, que nós ficamos muito perto do alcance completo da execução do PAC previsto até 2010. Agora, entre 2011 e 2014, é quase R$ 1 trilhão, são R$ 955 bilhões. Desses, até setembro do ano passado, o próximo balanço sai agora, depois do carnaval, nós já executamos 40,4% desses recursos e concluímos, e já concluímos, 29% de todas as obras que estavam previstas serem concluídas até 2014. Ou seja, o PAC vem quebrando recordes sucessivos e nós, como disse a presidenta Dilma ontem, esperamos que os senhores, assumindo a Prefeitura agora, 29 dias, ajudem com as obras que estão sob responsabilidade dos senhores, continuar quebrando esses recordes e entregando cada vez mais essas obras para a sociedade brasileira. Pode passar? Os eixos do PAC. Nós temos os dois eixos da esquerda, minha e dos senhores também, que são eixos que não passam diretamente pelos municípios, que é o eixo de energia e de transportes. Energia, são as usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, petróleo e gás. Na área de transportes, nós temos os equipamentos para as estradas vicinais, que tem a ver com as prefeituras menores, com menos de 50 mil habitantes, mas toda a área de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias. O que é que dialoga mais diretamente com os municípios? São exatamente os outros quatro eixos. Primeiro, cidade melhor, com ações de saneamento, prevenção em área de risco, aqui drenagem e contenção de encostas, mobilidade urbana e pavimentação de vias. Um segundo eixo é o comunidade cidadã, com unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento, também de saúde, 24 horas, as creches, quadras e praças. No Minha Casa Minha Vida, além do próprio programa Minha Casa Minha Vida, as obras de urbanização. E no eixo Água e Luz para Todos, o Luz para Todos, o Água em Áreas Urbanas e os recursos hídricos, especialmente no semiárido. Então, esses são os seis eixos do PAC, com quatro deles dialogando diretamente com as ações necessárias ao enfrentamento dos principais problemas das cidades brasileiras. O PAC é muito importante, tem sido muito importante, porque ele dá um horizonte de planejamento para todos os entes da federação, para o governo federal, para os governos estaduais e para os governos municipais. Quando a gente fez, ele garante uma previsibilidade de investimentos e faz com que todos os atores envolvidos se planejem com antecedência. Se eu disser para os senhores, alguns que estão aqui e viveram isso, quando em 2007 nós chamamos os prefeitos para discutir obras do PAC, ninguém tinha projeto. Por que ninguém tinha projeto? Porque não tinha perspectiva de ter recursos, seja na área de saneamento, de urbanização, enfim. Depois de dois anos de ciclos, depois de dois anos do PAC, em 2009, a gente já viu uma diferença. O número de municípios que, sabendo que uma seleção nova viria, se antecipou e fez projetos. Porque se não tem dinheiro, eu não vou empatar, sei lá, 500 mil reais, 1 milhão, 5 milhões para fazer um projeto de engenharia, que eu não tenho certeza que eu vou conseguir captar o recurso. Certamente os senhores vão usar esse dinheiro em alguma atividade lá mais importante imediatamente. Mas se há expectativa de que vai ter recurso do governo federal para isso, as prefeituras se organizam, é isso que tem acontecido. Eu dou sempre um exemplo, a secretária Inês Magalhães está aí. Em 2004, nós tínhamos, se eu não me engano, 40% dos municípios tinham alguma estrutura responsável pela área de habitação. Uma coordenação, uma diretoria nas prefeituras maiores, uma secretaria. Em 2008, esse número já tinha subido para quase 80%. Por quê? Porque tem essa perspectiva de recursos. E isso aqui é um dos primeiros recados que eu gostaria de dar aos senhores. É fundamental que para esta etapa, a presidenta disse ontem, é importante apresentar boas propostas e bons projetos. E é importante que os senhores invistam em projetos para essa fase e para as novas fases de seleção de obras do PAC. O PAC representou também essa maior parceria com estados e municípios, por esse diálogo, como a gente chama aqui, o lábio interfederativo, esse palavrão, ou republicano, mas que significa que nós, aqui do governo federal, não temos condição de saber onde é o melhor lugar para botar uma UBS, onde é o melhor lugar para fazer uma obra de saneamento ou uma urbanização de favela. Nós sabemos, sim, que nós queremos induzir determinados tipos de despesa, de investimento, que significam avanço nos indicadores de melhoria de qualidade da nossa população. Então, é nessa interação que nós fazemos as seleções das obras do PAC. E, como eu já disse antes, a questão da melhoria nos projetos por parte de estados e de municípios, para a gente poder fazer boas seleções do PAC. E, além disso, a nossa ampliação das nossas parcerias com o setor público e com o investidor privado. Então, falei um pouquinho do PAC, o outro é o Minha Casa Minha Vida, quando o presidente Lula lançou o Minha Casa Minha Vida, em abril de 2009, nós tivemos uma meta de um milhão de moradias naquela primeira etapa. Em dezembro do ano seguinte, nós alcançamos a meta de um milhão de unidades de casas e apartamentos contratados e temos uma meta de 2011 a 2014 de mais 2,4 milhões de unidades. Disso tudo, nós, como a presidenta disse ontem, nós já entregamos mais do que um milhão de casas para a população brasileira e já temos 2,3 milhões contratadas. É por isso que, como ela disse ontem, nós temos ainda 1,1 milhão de unidades a contratar de Minha Casa Minha Vida em todo o país, nos municípios pequenos e nos municípios grandes. E o ministro Aguinaldo Ribeiro vai falar mais tarde, vai dar mais detalhes, mas as prefeituras, a despeito das obras não serem executadas diretamente pelas prefeituras, as prefeituras, os municípios têm um papel fundamental a desempenhar nesse programa. Primeiro, que é a indicação dos beneficiários. Então, na maioria, com raras exceções, quem indica, quem vai receber as unidades é a prefeitura, a partir do seu cadastro, a partir de um controle social de quem deve ou não deve receber. Segundo, porque passa pela prefeitura a emissão de alvará de construção e de abitse. Por isso, é fundamental que cada um dos senhores e senhoras tenha na sua área de controle urbano um, que a gente chama aqui, um fast track, um caminho muito rápido para analisar as obras do Minha Casa Minha Vida. Essa é uma área que, em geral, nas prefeituras, como um todo, anda mais devagar, mas o Minha Casa Minha Vida tem que ser tratado de maneira diferente para que mais rapidamente a gente possa colocar essas unidades à disposição da população. Então, aqui, queria fazer um apelo pessoal aos senhores de atenção para rapidamente providenciar com todo o rigor que é necessário avaliar. Ninguém está pedindo fazer nada fora da lei, pelo contrário, temos que ver toda a qualidade do projeto, mas que a gente seja capaz de fazer isso rapidamente. Além do que, é importante o trabalho social com as famílias. Os senhores sabem que, quando a gente tira famílias de área de risco ou de assentamentos precários, favelas, ocupações, e vão, por exemplo, num prédio de apartamentos, é completamente diferente a forma de se relacionar. Então, o trabalho social de discutir com essas famílias esse novo espaço é fundamental. E, por fim, a importância de, especialmente nos locais em que o Minha Casa Minha Vida é fora, é um pouco fora da malha urbana, garantir o transporte necessário, escola e posto de saúde quando os conjuntos habitacionais são muito grandes. Vamos lá. Eu falei para os senhores, a nossa presidenta lançou durante o ano, segundo semestre, o programa de investimentos em logística. Aí são investimentos de R$ 212 bilhões nos próximos anos, em parceria com o setor privado, na área de rodovias e ferrovias, para duplicar os principais eixos rodoviários do país, aumentar a capacidade da nossa malha ferroviária, que tem uma boa parte construída, mas ociosa, reestruturando aí o modelo de investimento e exploração das ferrovias para que uma parte do que hoje anda de caminhão pelas nossas estradas possa ter um custo mais barato com o uso da nossa malha ferroviária. A mesma coisa para os nossos aeroportos, a gente cresce todo ano mais do que 10% a demanda por transporte aeroviário no país e com a expansão da nossa malha de aviação regional. E, por fim, também a modernização dos nossos portos. Vamos passar rapidamente. Em rodovias são R$ 42 bilhões em 7.500 quilômetros de concessões com o setor privado, especialmente no centro-sul do país. Na área de ferrovias, toda a malha ferroviária, os trechos em preto, são os trechos que estão já em funcionamento ou em obras, os vermelhos, são os novos trechos, mostrando bem toda a malha ferroviária, levando para escoamento da produção, para exportação nos principais portos brasileiros. Aí são 10 mil quilômetros de ferrovias, R$ 54 bilhões. Nos portos, são mais R$ 54 bilhões. nos 20 principais portos brasileiros. Estou passando rapidamente, porque os senhores têm com o senhor toda a apresentação aí. E estou tomando um pito aqui do Olavo, que é para eu falar senhoras e senhores, que ele tem toda a razão. E, por fim, os novos investimentos em aeroportos, que são R$ 19 bilhões, com a continuidade do processo de concessão de aeroporto, agora, depois de Congonhas, Viracopos e Brasília, o processo de concessão do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, lá em Belo Horizonte, e o apoio do governo federal, são R$ 7,3 bilhões para investimentos em 270 aeroportos regionais. Cada pontinho, cada aviãozinho azul que os senhores estão vendo aí, são esses 270 aeroportos regionais, para os quais haverá, inclusive, subsídio para que as empresas aéreas implantem linhas ligando esses pontos a pontos, as capitais, a outros pontos importantes aí do país, para incrementar ainda mais a aviação, a possibilidade de que a população brasileira possa usar o transporte aéreo como uma alternativa de deslocamento. Terminei a primeira parte, eu vou para a segunda. Então, a segunda é um pouco o PAC, e os municípios no PAC, como é que a gente fica? Aqueles outros eixos que eu comentei, quatro eixos que eu comentei com os senhores naquele círculo que põe todas as ações do PAC, senhores e senhoras. Desde 2003, eu acho que isso é uma questão que eu gosto muito de dizer, e o secretário Olavo Noleto é um dos, junto com o Vicente Trevas, junto com o Padilha, o ministro Padilha, foram, durante o mandato do presidente Lula, foram figuras centrais nessa discussão, mas desde 2003 mudou a visão do governo federal sobre suas responsabilidades em relação aos principais problemas urbanos brasileiros. Eu fui secretária municipal e sei bem o que era ter que enfrentar os problemas de uma grande cidade, uma cidade que tem 700 mil habitantes, sem apoio do governo estadual e sem apoio do governo federal. Isso mudou quando o presidente Lula se elegeu, e ele, no primeiro dia do seu mandato, deu um exemplo claro disso, que foi a criação do Ministério das Cidades. Ou seja, ele estava dizendo ali que esse era, sim, um assunto da União, do governo federal. E um outro passo fundamental nessa estratégia foi a criação do PAC. Porque, normalmente, quando se fala de investimentos, se fala dos grandes investimentos de logística de transporte e de logística de energia. E se deixa de lado os investimentos sociais e urbanos. E desde aquele primeiro momento, nós criamos um eixo social e urbano dirigido a enfrentar os principais problemas das cidades brasileiras, que com o PAC-2 se ampliou ainda mais. E um terceiro momento, que eu acho que é um terceiro marco muito importante, que foi 2009, com o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, que naquele momento tinha dois grandes objetivos. O, certamente, muito importante, que é enfrentar o déficit habitacional no nosso país, mas também, naquele momento, enfrentar a crise internacional que se abatia em todo o mundo. Por isso, eu gosto de destacar esses três marcos, porque isso simboliza de maneira cabal a importância que o governo dá para construir soluções para os principais problemas urbanos. E esse foi um trabalho que cresceu muito de 2007 para cá, mas, como disse ontem, nossa presidenta Dilma Rousseff, nós esperamos uma atuação firme dos senhores para executar toda a carteira que está disponível ao seu município já nesse momento. E que apresente, como a gente vai discutir na terceira etapa aqui da minha fala, apresente bons projetos para as nossas novas seleções. Nós já selecionamos, do PAC-2, para os municípios, quase 106 bilhões de reais. Está aí listado, eu não vou dizer os números, é 30 bilhões em saneamento, 15 em dragagem e contenção de encostas para evitar desastres naturais. Enfim, os números estão aí na apresentação que os senhores receberam. Isso já é uma carteira com os municípios, que os 5.500 municípios brasileiros, 5.087, na verdade, é isso, Maurício? 97, quase 5.100 municípios brasileiros têm alguma ação do PAC sob sua responsabilidade. E aqui, quero reiterar uma informação que o secretário Olavo Noleto deu aqui. Nós temos uma sala, na Ala Sul, que nós fizemos uma pasta, que é esta aqui, para cada município com informações do PAC gerais e um relatório, esse aqui é o caso de São Paulo, com todas as obras do PAC, o valor, em que está a ajustar, se está em obra, se ainda está licitando, se está em fase, se já foi concluída e os principais problemas que a gente identifica que tem. Não iniciou, está paralisada, enfim, todas as informações. Estão lá, organizadinhas, é rápido, está no nome da cidade, não vai demorar, e eu acho que essa é uma informação fundamental que os senhores devem pegar lá, cerca de mil municípios já pegaram essa pasta, então, se não pegaram, vai ficar ainda hoje, durante o dia inteiro e amanhã durante o dia inteiro, tem lá um plantão que se quiser discutir, entender, será possível dar os esclarecimentos necessários. Então, essa é uma primeira tarefa muito importante, que é executar aquilo que já está contratado, já está lá, o recurso, como disse a nossa presidenta, está disponível. Se os senhores executarem, diferentemente de outros convênios, aqui não há contingenciamento, imediatamente, a medição será desembolsada do governo federal para o município. Pode passar? Para que o PAC andasse mais rapidamente, nós fizemos uma série de mudanças. Queria lembrar algumas mais importantes. Primeiro, dispensa de contrapartida com os recursos do orçamento da União. A prefeitura não precisa dar contrapartida. Exatamente, por que nós estamos fazendo isso? Exatamente para que as obras sejam executadas mais rapidamente. Porque se depender da contrapartida, o prefeito tem mais dificuldade. Mas a obra precisa ser executada rapidamente. Porque se ela não for executada rapidamente, tem reajuste de contrato. E aí sim, o prefeito vai ter que dar conta do reajuste de contrato. Então, incentivo adicional para que as obras sejam feitas rapidamente. A segunda é a dispensa do calque, que é o cadastro de exigências de transferências voluntárias. O PAC não passa por isso, porque é para poder exatamente lendar mais rapidamente. O terceiro é a racionalização dos procedimentos de acompanhamento de execução de obra pela Caixa. Nós estamos fazendo uma mudança que as aferições que já eram, podiam ficar três acumuladas, agora nós vamos deixar acumular o desembolso efeito e a gente só faz toda a aferição de medições com 40, 60, 90 e 100% da obra. Isso também exigirá um número menor de aditamentos, o que nós acreditamos vai acelerar a execução das obras do PAC. Pode passar? Aqui, hoje de manhã, o secretário Maurício Muniz fez, inclusive, uma oficina, que teve um comparecimento, teve que botar a cadeira a mais lá, né, Maurício? Para dizer da importância do monitoramento do PAC. Nós, do Ministério do Planejamento e dos Ministérios Executores, acompanhamos rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, mas também acompanhamos a execução das obras por conta dos municípios. E é por isso que a gente tem esse relatório para dar aos senhores aqui. Então, nós fazemos, para nós, nós achamos aqui, toda a conversa que eu faço com os prefeitos, é muito importante que os senhores tenham uma pessoa, se for um município menor, ou uma equipe, se for um município maior, responsável por acompanhar as obras do PAC. Poucas transferências do governo federal são mais simples e mais rápidas do que o PAC, a não ser o fundo a fundo das obrigações constitucionais, que aí é uma transferência de recurso imediato, não há nada mais rápido do que o PAC, por isso, é fundamental que os senhores tenham alguém que acompanhe o desenvolvimento das obras lá, na sua prefeitura, para que isso seja rapidamente executado. Então, para nós é muito importante essa designação, se é uma área só, pode ser o secretário, mas se são várias áreas, é fundamental que o senhor tenha uma pessoa que faça esse acompanhamento. É muito importante que os senhores façam, com base nesse levantamento que eu informei, reunião com a Caixa para entender qual é o problema e vamos resolver, reunião com os ministérios envolvidos, se é do Ministério da Cidade, se é lá na FUNASA, se é no MEC, se é na saúde, para a gente resolver os problemas que existem para que essas obras sejam executadas rapidamente. E participar nas nossas reuniões mensais entre a Caixa e a Prefeitura e a Secretaria de Relações Institucionais. A Secretaria tem uma estrutura, isso já deve ter sido explicado aos senhores, uma estrutura regional em que nós fazemos reuniões mensais lá na região, para que se discutir quais são as dificuldades, sabe aquilo que ficou lá na mesa parada? Então, vamos ver o que está faltando, o que precisa para essa obra andar, que a gente chama de grupo de gestão integrada. Tem todas as partes. Temos uma proposta de que de dois em dois meses também vai ao Ministério correspondente, para que os problemas mais sérios possam ser resolvidos e, só em último caso, vir para Brasília resolver alguma pendência para a execução dessas obras. Uma outra questão que eu queria colocar aos senhores é a questão de como as obras do PAC podem ser licitadas. Os senhores devem saber, inicialmente o governo federal propôs e o Congresso aprovou um regime diferenciado de compras para as obras de Copa e Olimpíada. Nós fizemos isso, isso começou a dar certo e nós fizemos uma nova mudança na Lei 8666, estendendo isso para todas as obras do PAC e agora da Saúde e da Educação. Então, cada município aqui pode usar esse regime, pode não, deve usar esse regime diferenciado de compras para realizar as licitações do PAC. Ele é mais rápido e pode ser aplicado em todo o processo do investimento, no projeto, nos estudos, nos estudos ambientais, na supervisão da obra e na obra propriamente dita. E ele resulta mais barato para a administração pública, porque ele fomenta ainda mais a competição entre os participantes. para os senhores terem uma ideia, no caso, tanto da Infraero quanto o DENIT, vou dar o exemplo aqui do DENIT, responsável pelas nossas obras de rodovias, eles levavam, em geral, cinco meses para fazer uma licitação nos moldes tradicionais da Lei de Licitações. Eles estão fazendo agora em dois meses e com o dobro de desconto do que eles tinham anteriormente. A média era de cerca de 8%, agora a média de desconto é de 15%. Acho que isso é tudo que qualquer administrador público quer, que é fazer mais rápido e fazer usando menos recurso público para poder alocar essa economia em outras políticas. Nós temos, basicamente, duas inovações muito importantes. Uma, que é a mais simples de ser implementada, quando eu já tenho o projeto de uma obra, que é a inversão de fases com leilão. Em vez de eu primeiro abrir a proposta de habilitação, toda a documentação da empresa, analisar, para só depois abrir a proposta comercial, você inverte essas duas fases. Primeiro, eu abro a proposta comercial e aí eu só preciso analisar a habilitação de quem ganhou. Com isso, eu economizo a análise extensa, que demora um tempão, que eu tenho que analisar a habilitação de todos os participantes para analisar um só. Eu ganho tempo porque eu tenho uma única fase de recurso. E, além disso, depois de aberta a proposta comercial, a gente abre um processo de disputa aberta, um leilão. Eu apresentei X, o outro apresentou Y. Alguém quer baixar a sua proposta? Ou seja, vai além da proposta só escrita no papel, numa fase de leilão. Tem funcionado muito bem nos nossos ministérios e, do nosso ponto de vista, cada um dos prefeitos e prefeitas aqui deveria adotar esse como um mecanismo fundamental. A outra possibilidade é o que a gente chama de contratação integrada, onde o que o governo apresenta para licitar é apenas um anteprojeto de engenharia com algumas informações básicas e quem ganha a licitação é responsável por também executar o projeto. Isso também, nós começamos a fazer essas licitações, elas também deram certo, fizemos várias agora no fim do segundo semestre. e, uma coisa importante, é vedada, nesses casos é vedada a celebração de termo aditivo, a não ser que tenha uma mudança substancial no objeto. Mas isso leva a uma maior, digamos, divisão de riscos entre a administração pública e quem está fornecendo esse serviço para a administração pública. Então, nós acreditamos que esse é um caminho importante e, por isso, nós organizamos duas oficinas de RDC, uma hoje, que está acontecendo agora à tarde, e uma amanhã, às 11h15 da manhã, aqui na sala, a última sala aqui, no fundo dessa sala de oficinas, amanhã às 11h15, tem uma oficina de uma hora e meia, mais ou menos, para tirar todas as dúvidas, explicar com mais detalhe do que eu estou podendo fazer aqui com os senhores. Mas queria aqui recomendar fortemente que as obras todas do PAC sejam feitas com essa modalidade de regime diferenciado de compras. Vamos, então, à terceira parte da minha fala, que é como será feito o processo de seleção de projetos desses 31,3 bilhões de reais que nós estamos começando seleção a partir do próximo dia 4 de fevereiro. Então, em primeiro lugar, a gente divide os municípios, para habitação, saneamento, para várias ações de caráter urbano e social, nós dividimos os municípios brasileiros em três grupos. O primeiro é o grupo 1, que tem 487 municípios, e que reúne 11 regiões metropolitanas maiores do país, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Campinas, Belém e Santos, e mais a RID-DF, a região metropolitana aqui, do entorno de Brasília, que reúne municípios de Goiás e do DF, e todos os municípios acima de 70 mil habitantes do norte, nordeste e centro-oeste, e os maiores que 100 mil no sul e no sudeste. Isso representa 60% da população brasileira. O grupo 2, 223 municípios, que correspondem a 8% da população brasileira, que são os municípios que são entre 50 e 70 mil no norte, nordeste e centro-oeste, e entre 50 e 100 mil no sul e no sudeste. E o grupo 3, que é a maioria dos municípios brasileiros, quase 4.900 municípios, que correspondem a um terço da nossa população, que são todos os municípios com menos de 50 mil habitantes, descontados aqueles que estão lá no primeiro grupo por fazer parte de região metropolitana. Então, esse... Volta só um minutinho. Importante essa tarja embaixo que os recursos são alocados de maneira diferenciada. Então, a reserva de recursos apenas para o grupo 3 e para o grupo 2. Exatamente para respeitar e a gente conseguir atender todos os municípios brasileiros de acordo com o seu porte, de acordo com as principais necessidades. Então, vamos lá. Nós temos, como disse a nossa presidenta, ontem, quase 67 bilhões de reais de recursos do PAC, agora em 2013, para os municípios. 35,5 bilhões é resultado de uma seleção que começou o ano passado para saneamento, pavimentação e mobilidade média cidade, cidades entre 250 mil e 700 mil habitantes. Então, isso será divulgado agora no início de fevereiro e que será recurso que estará à disposição dos novos prefeitos e prefeitas. E, a partir do próximo dia 4, a gente abre, então, novas seleções, nas quais os senhores poderão apresentar propostas, no valor de 31,3 bilhões de reais. Então, para que nós estamos abrindo? Para quais temas nós estamos abrindo esses 31,3 bilhões de reais? Está aí na mão dos senhores para acompanhar. Então, primeiro, para o Minha Casa Minha Vida, que vale, como estão os xizinhos aí, para todos os grupos. Então, para todos os municípios brasileiros, nós temos Minha Casa Minha Vida, creche pré-escola, quadras esportivas nas escolas, UBSs e pavimentação. Então, todos os municípios brasileiros podem apresentar proposta, eu já vou explicar daqui a pouquinho como. Para o Grupo 1, exclusivamente para o Grupo 1, os centros de iniciação ao esporte. Também vou explicar o que é. Para o Grupo 1 e para o Grupo 3, então, maior que 70 mil, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, maior que 100 mil, 100 e Sudeste, a gente tem saneamento, água e esgoto. E também para os municípios menores que 50 mil. E temos cidades digitais, que é exclusivamente para menores que 50 mil, assim como equipamentos para manutenção de estradas vicinais, também exclusivamente para menores que 50 mil. Ou seja, de acordo com o porte, o recurso, o tipo de apoio que o governo dá diferenciado entre o porte e o município. E, no caso de cidades históricas, são 44 cidades com os grandes conjuntos do patrimônio histórico do país que serão chamadas a discutir esse assunto relativo ao nosso patrimônio. cronograma de inscrição. Nós tentamos, ao máximo, juntar as datas para facilitar a vida dos prefeitos. Vou repetir, alguns de vocês já me ouviram falar isso aqui, mas faço questão de repetir. Se eu fosse prefeita, eu fazia pessoalmente a inscrição. Já houve caso, quero dar um exemplo aqui de muitos, de uma reunião que nós chamamos presencialmente para discutir os projetos, e distribuímos um material, e aí um prefeito falou, não, mas da minha cidade está faltando um projeto. Eu falei, sim, senhor, qual que é? Aí ele deu, eu falei, nós vamos olhar no banco de dados, pode ter tido um erro aqui na hora de preparar o material. Aí foi verificado lá no Ministério das Cidades, era uma obra de urbanização. Aí veio a informação, de fato, a cidade tinha apresentado inicialmente a proposta, mas, antes de terminar o processo, cancelou a proposta. O prefeito ficou branco, que era, se não a primeira, a segunda maior prioridade que ele tinha na cidade dele. Então, eu queria aqui, aquela coisa de ter um responsável para tomar conta do assunto e tal, é muito importante que os senhores acompanhem isso para não perder oportunidades que estão sendo abertas agora. Então, nós vamos abrir todas as seleções a partir da próxima segunda-feira. Todos os ministérios, nós vamos dar aqui todos os endereços dos sites, colocarão à disposição as instruções gerais, as gerais nós vamos dar aqui, as mais específicas estarão nessas portarias, informando como é que deve ser feito. E será para todos os itens, menos os da educação, o prazo, o último dia de inscrição será o dia 5 de abril. Ou seja, nós estamos dando dois meses para que os senhores possam preparar as suas propostas. Quero dizer aqui que também é muito comum a gente receber no dia 6 de abril, ah, eu tentei entrar no site e não consegui, ou mandar e-mail, porque... Então, é muito importante os senhores se anteciparem ao prazo. É que nem imposto de renda, passou, vai pagar multa. E a multa aqui é não pegar projeto. Então, é muito importante os senhores prestarem muita atenção nesses 60 dias, na discussão interna do governo, do que é importante apresentar e atentar aí para o prazo. No caso da educação, o prazo é 31 de maio. No caso do Minha Casa Minha Vida, municípios com mais de 50 mil habitantes, esse é um processo permanente, ele não fecha. Eu vou dar detalhes mais adiante. Então, todo mundo, no dia 4, abrindo os sites para ver as informações detalhadas e preparar as suas propostas. Então, vou começar pelo Minha Casa Minha Vida para os municípios com até 50 mil habitantes. Então, nós já selecionamos 104 mil unidades, que os senhores podem ser beneficiários delas, então, e tomar as providências para que isso aconteça. Nós vamos selecionar mais 135 mil unidades, são destinadas a famílias com renda até R$ 1.600. O pré-requisito é que haja um terreno público ou terreno das famílias, ou seja, a disponibilidade do terreno. O que cabe à Prefeitura? A indicação dos beneficiários, disponibilizar a infraestrutura para a realização da obra, agilidade na emissão do Alvará e do Abitse, que eu já falei lá atrás, elaborar o projeto e fazer o trabalho social com as famílias. Então, esse é um trabalho fundamental. Vamos lá. Como é que se inscreve? Estados e municípios podem apresentar propostas no site do Ministério das Cidades, que está aí. Para cadastrar, o senhor vai precisar pegar, a senhora e a senhora vão precisar pegar uma senha, que será fornecida pela Agência da Caixa Econômica. Para não ter problemas, o senhor pega lá na agência, lá com o seu gerente da Caixa Econômica, dirá qual é a senha com a qual é necessário entrar para fazer a inscrição. As instruções mais detalhadas vão ser disponibilizadas no dia 4 de fevereiro, próxima segunda-feira. Só as propostas enviadas através desse site é que serão consideradas. Ou seja, se a proposta estiver no SICONV, que é o nosso sistema de convênios, deixa lá no SICONV do jeito que está, mas isso vai valer para tudo o que eu vou falar aqui. O que está no SICONV não será considerado na seleção. Então, deixa lá no SICONV e faz aqui no processo específico de seleção aqui do PAC. Os municípios poderão cadastrar duas propostas, de acordo com o seu porte. Até 15 mil habitantes, propostas, cada proposta pode ter até 30 unidades habitacionais. E no caso de municípios entre 15 e 50 mil habitantes, cada proposta pode ter até 60 unidades habitacionais. Isso para os municípios menores que 50 mil. Para os municípios maiores que 50 mil, também para famílias com renda até R$ 1.600, que vão pagar bem pouquinho, 5% de sua renda mensal por 10 anos, quem faz a contratação é a Caixa ou o Banco do Brasil, diretamente com as empresas construtoras. Mas as prefeituras têm papel também nisso. Como eu já disse, selecionar a família, trabalho técnico social, licenciar os projetos com agilidade, que é a BITSE e Alvará de Construção, e voluntariamente, se quiser acelerar, disponibilizar terreno. Para isso é preciso, não pode ser dado para qualquer empresa, é necessário fazer um chamamento público, mas as prefeituras aqui têm uma possibilidade de, tendo terreno, acelerar a possibilidade de contratação nos municípios também maiores do que 50 mil habitantes. Vamos lá? Creches e pré-escolas. Então, nós temos 3.288 unidades que serão selecionadas. É necessário ter terreno em localização, condição de acesso e características adequadas para fazer uma creche, onde uma criança vai ter. O MEC trabalha, o ministro Mercadante já deve ter falado isso aqui hoje de manhã, trabalha com dois modelos, dois, dois ou três? Três modelos, não, dois mais um que é livre. Dois modelos básicos, que já existe um padrão de construção, que pode ser utilizado pela prefeitura, ou se a prefeitura tiver um projeto próprio, também pode ser patrocinado um projeto próprio, desde que esteja em padrões gerais que o MEC estabelece. E o município precisa se comprometer com o funcionamento do equipamento. Isso vale para a creche e para a pré-escola. Por isso, o que a gente apoia? Atendimento de crianças de 0 a 3 ou de 4 a 5, são as nossas metas de ampliação no país, e que esteja clara a ausência de infraestrutura para atendimento naquela região. O próprio, como vocês preenchem o CISMEC, lá tem claro onde é que falta, onde tem criança e falta escola. Então, tem que estar sintonizado essas duas coisas. O que é que a gente não apoia? Isso é importante, eu queria aqui chamar bastante atenção para os senhores nisso que a gente fala, não apoia. Porque não adianta mandar uma proposta que tenha isso, porque nós não teremos condição de selecionar. Então, o que é que não se apoia neste caso? Reforma e ampliação de unidade já existente. Então, isso não faz parte do que nós estamos selecionando nesse momento. E propostas incompatíveis com a demanda. Então, eu estou pedindo para fazer creche no bairro A quando a demanda é no bairro B. Então, isso também será feita uma análise, porque nós precisamos cobrir os vazios de atendimento nessa área. Vou falar disso e quadra. Não, está faltando... Não pulou um, não, Jó? Volta. Ah, é quadra, porque aí a forma de inscrição é igual. Vamos passar. A mesma coisa, a quadra é escola municipal. Então, nós temos quase 3 mil unidades a selecionar. 1.851 é construção de quadra em escola que não tenha. E quase 1.100 são coberturas de quadras existentes, porque precisa das duas coisas. Seja na época de sol, seja na época de chuva, é importante que a quadra esteja coberta para a sua melhor utilização. Durante as seleções anteriores, nós tínhamos feito isso exclusivamente para cidades com mais de 500 alunos, porque queríamos pegar primeiro as escolas maiores. Agora que nós já fizemos isso na primeira etapa, nós estamos baixando para escolas com, no mínimo, 100 alunos, o que vai, certamente, atender o maior número de escolas em todo o país. A mesma coisa, precisa ter o terreno dentro da escola e o compromisso com fazer a manutenção e a ocupação disso. Para apoiar, a gente precisa que essa estrutura seja disponibilizada para toda a comunidade escolar, sobretudo do ensino fundamental e médio, e que também haja possibilidade de acesso a toda a comunidade, especialmente durante o fim de semana. Ou seja, esse é um equipamento que precisa ser disponibilizado ao máximo possível. O que a gente não apoia? Reforma de quadra existente. Ou é cobertura de quadra existente, ou é quadra onde não existe. Reforma, simplesmente, de quadra, também não poderá ser apoiada. Então, eu queria aqui o cuidado dos senhores no momento de fazer a proposta. Como é que é possível se inscrever tanto para a creche, para a escola, quanto para a quadra? O município deve acessar o CIMEC, módulo PAR, que é um sistema do MEC, que acompanha todas as ações para os senhores receberem recursos, e o plano de ações articuladas articuladas no endereço que está aí. Ao acessar o módulo PAR, tem lá a visualização de programas, que é esse desenhinho que está aí no material dos senhores. É só clicar nesse ícone, pró-infância e quadra nas escolas, que os senhores entram automaticamente para poder fazer a inscrição. Então, a partir do dia 4 de fevereiro, automaticamente, quando o senhor colocar o nome do município, aparecerá na tela a quantidade de creches ou de quadras que poderá ser solicitada, porque creche foi feito pelo déficit de vagas em cada município, proporcionalmente em todo o país. Então, já vai automaticamente aparecer isso. E o de quadras também pelo número de escolas, pelo censo escolar, tem lá o número de escolas que tem mais do que 100 alunos. Aqui, então, caso não tenha acesso ao CIMEC, o prefeito deve solicitar o cadastro no próprio site, aí vai receber a senha por e-mail para o prefeito ou dirigente de educação. Aqui, quero fazer uma informação. Nós abrimos essa seleção no ano passado. Uma parte foi contratada e uma parte, seja por deficiência da informação enviada, seja por alguma dificuldade, a prefeitura não contratou. Então, os senhores, se houver, no caso dos senhores, alguma situação desse tipo, então, tem lá creche no bairro Ana Maria. Tanto o senhor e a senhora poderão confirmar que aquele é um bairro importante, quanto será possível, visto que ainda não está contratado, trocar por um outro, desde que cumpra o requisito de haver demanda necessária. Então, é o que nós estamos chamando de confirmação de solicitação anterior da prefeitura, ainda em 2012. Além disso, terá um número de creches adicional que o senhor poderá e a senhora poderão fazer, então, novas solicitações de creche e de quadra. Vamos lá? Construção e ampliação de UBSs. Aqui também nós teremos 1.253 novas unidades, ou seja, construção. Para isso, é necessário também o terreno. Aqui é importante dizer, nós fizemos uma mudança no PAC, que antes para fazer, porque é uma exigência da lei, eu não posso fazer, primeiro, num terreno privado. Se for privado, é necessário fazer a desapropriação, ter pelo menos a emissão de posse. Se for público, mas ele não estiver ainda regularizado, não tiver o título regularizado, é possível a obra iniciar, ser selecionada e iniciar, mas no processo de inscrição, o chefe do executivo terá que fazer um compromisso de regularizar a posse da terra durante a execução da obra. Essa é uma maneira de a gente conseguir executar obras em áreas importantes em que ainda não há o título para a prefeitura, mas será necessário durante a execução essa regularização. Então, prefeito ou prefeita vão aí assinar um compromisso de que podem, têm condição de regularizar a posse. Então, no caso de UBS, a mesma coisa, um terreno em regiões de concentração de pobreza é a nossa prioridade de atendimento e o sistema de monitoramento de obras lá do Ministério da Saúde precisa estar atualizado. Ou seja, se a prefeitura não atualizar as outras obras, nós não vamos disponibilizar novos recursos. Isso é fundamental para que nós possamos fazer o monitoramento das obras. Então, a prefeitura precisa, do mesmo jeito que faz no CIMEC, fazer também a atualização no caso do sistema do Ministério da Saúde. No caso de ampliação, nós vamos patrocinar quase 5.700 ampliações de unidades básicas de saúde. Em que condições a gente amplia as unidades, apoia a ampliação de unidades? Primeiro, unidades próprias. Nós não vamos fazer ampliação quando o próprio é uma unidade alugada, só se ela for do município. Nas unidades próprias, com área inferior ao padrão mínimo que o Ministério da Saúde estabelece para a unidade básica de saúde. Então, patrocinaremos a ampliação para esse padrão mínimo. Ou, quem já está nesse padrão mínimo, a gente pode ampliar desde que se amplie o atendimento, os serviços que são ofertados naquela unidade. Se eu quero colocar mais servidos do que o mínimo, então também será patrocinado esse tipo de ampliação. Então, o que a gente apoia, novas unidades com padrão indicado, eu já expliquei isso aí, o que não apoia? Ampliação em unidade alugada, substituição de alugada, a gente apoia, faz uma nova e desaluga. Mas ampliar ou reformar uma alugada, nós achamos que não está certo. E aquisição de equipamento imobiliário, também isso não está, a gente também não apoia. Apoiamos a construção. Pode passar? Põe água para mim, irmãos. Muito bem-vinda, ministra Ideli Salvat, a nossa organizadora. Ela e sua equipe, organizadora desse encontro, quero dizer que conversei com um número grande de prefeitos e que, pelo menos com quem eu falei, tem sido elogios à organização perfeita aqui, de que todo mundo está sendo muito bem atendido, que tem informação até dizer chega. Bem-vinda. Como é que, então, é possível se inscrever para a UBS? Aqui a mesma coisa, no site do Ministério da Saúde, o endereço está aqui, para ir direitinho, não é só ir lá na home do Ministério, como é que você cai lá dentro direto para se inscrever? Para poder se inscrever, é necessário ter a senha do Fundo Nacional de Saúde, que certamente o secretário de Saúde já tem isso. Aqui, como em todos os casos, as instruções estarão disponibilizadas a partir do dia 4. De novo, não adianta colocar só no SICONV, tem que ser nesse sistema específico de seleção do PAC. Vamos lá. Pavimentação. Aqui, também destinado a todos os municípios, esses 5 bilhões, é importante dizer, são recursos de... Até aqui eu falei tudo de OGU, esses recursos, o pessoal comeu uma bola aí, são recursos de financiamento, destinados fundamentalmente para áreas de baixa renda e de maior adensamento populacional, para áreas que não tenham nenhum pavimento ainda, sejam ruas de terra, enfim, levar pavimentação, pode ser asfalto, mas pode ser outras tecnologias de calçamento, de acordo com a realidade de cada local. É necessário que as propostas estejam integradas com ações de abastecimento de água e coleta de esgoto, não dá para fazer calçar e depois quebrar para fazer rede de água e esgoto. Então, é importante, se não houver essa água e esgoto, é possível incorporar a proposta, as ações de água e esgoto, e que tenham projetos licitáveis. Então, aqui é uma questão importante. Nós vamos levar dois meses de inscrição e mais um tempo que nós vamos chamar os senhores a apresentar esses projetos na Caixa Econômica. Então, quero dizer, desde já, quem começar agora, quem não tenha, quem não tem hoje, se começar agora, daqui dois meses e meio, daqui três meses, tem um projeto básico de pavimentação. Então, se inscreva e nesse período de inscrição, desenvolva o projeto, porque ao final do processo de inscrição, os senhores serão chamados a entregar esses projetos na Caixa para que a gente possa fazer seleção das melhores propostas. Então, aqui, aconteceu o ano passado, nós falamos a mesma coisa, e quando a gente pediu uma série, um conjunto grande de municípios, não conseguiu, 50%, não apresentou os projetos. ao não apresentar os projetos, automaticamente está fora. E acho que essa é uma atividade importante para os seus municípios. O que é que a gente apoia nessa linha de pavimentação? Primeiro, vias de bairros ou vias isoladas e vias de ligação entre bairros. Isso tudo é possível, especialmente se nelas passarem transporte coletivo urbano. É possível que, das obras complementares, água, esgoto ou algumas outras, possam até 40% do total do valor. Então, se eu pedir 5 milhões, 2 milhões podem ser nessas obras complementares. Sendo que, nesses 40%, está a parte que pode ser para recapiamento. Apenas 20% do montante total pode ser para recapiamento. Então, quem também fizer uma inscrição que é só recapiamento, nós não teremos como atender. Falo claramente porque é para os senhores não perderem oportunidades. Então, se eu tenho lá um bairro mais afastado, que não tem, uma vice-prefeita ontem estava me falando que é um último bairro na cidade lá que não tem asfalto, que aí também tem uma via de ligação. Então, isso é possível fazer. Além disso, até 20% nós aceitamos no valor para recapiamento. Então, isso pode. O que não pode? Só recapiamento, não pode abertura de nova via, não pode substituição de pavimentação, a não ser no caso de áreas com tráfego muito pesado, que então tem lá paralelepípedo, que funciona bem, mas pelo fato de ter tráfego pesado seria importante mudar o tipo de pavimento. Numa via de pouca utilização não tem sentido ficar trocando esse tipo de pavimento, mas numa via de grande utilização tem. Então, a gente só aceita de grande movimentação. Aqui, eu estou entrando nos detalhes que pode parecer bobagem, mas é fundamental para os senhores não perderem oportunidades de conseguir obter recursos dessas linhas de financiamento e de recurso da União. Pavimentação, site do Ministério das Cidades, a senha lá na caixa, do mesmo jeito que no caso do Minha Casa Minha Vida, as instruções no dia 4, só o que for preenchido na caixa, aí é tudo repetido, não pode ser no Siconve, só nesse sistema. É isso. Lembrar que depois que terminar a inscrição, de novo, vocês vão ter que apresentar o projeto da proposta apresentada no caso de pavimentação. Passo agora... Você pôs água? Eu já bebi isso. Volta que eu não lembro mais. O que é? Para municípios, então, apenas do G1. Depois eu vou falar do G3, que é os menores que 50 mil. Então, para os municípios do G1, lembrando, Norte, Nordeste e Centro-Oeste maior que 70 mil, Sul e Sudeste maior que 100 mil. Pode ir? Então, primeiro, centro de iniciação é esporte. Então, é um equipamento que a gente chama de multiuso, ou seja, de vários tipos de esporte simultâneo para a prática de iniciação esportiva e de alto rendimento. Aqui é um espaço ao mesmo tempo. O ministro Aldo fala amanhã cedo, se eu não me engano, poderá dar mais detalhes e também o secretário Ricardo Leiser está aqui para, ao final, detalhar mais. Aqui nós estamos juntando lazer com formação de atletas. Nós temos uma Olimpíada pela frente, queremos, temos essa Olimpíada, mas temos todas as outras, queremos identificar jovens que tenham capacidade de se tornar, que tenham potencial de se tornar atleta olímpico. Então, essa proposta tem que ter um ginásio poliesportivo, quadra externa, área poliesportiva externa ou um complexo de atletismo, depende do modelo escolhido. temos três modelos, amanhã, hoje, à tarde e amanhã, isso poderá ser melhor tirar daqui as dúvidas. E aqui também nós nos comprometemos com a construção, com a obra e o prefeito e a prefeita precisam se comprometer com a gestão e o custeio desse espaço. É necessário ter pelo menos uma modalidade olímpica e paralímpica, dentre essas que estão listadas aí nessa lista no material que os senhores já receberam. Pode passar? Nós temos 300 unidades desse complexo esportivo, precisa ter terreno, de novo, nas mesmas condições que os outros, em áreas também de maior vulnerabilidade social, porque a gente sabe o quanto atividades esportivas são portadoras de oportunidades para a população mais pobre, possuir um órgão responsável pela política de esporte, seja uma coordenação, uma diretoria, uma secretaria e o compromisso com a gestão. Então, o que é que a gente apoia? Novas construções ou complementação, ampliação de alguma que já existe. Então, se já existe uma quadra, é espaço de botar um ginásio, se constrói o ginásio, se for o contrário, o ginásio, se você quer complementar com outros espaços esportivos na mesma área, nós também patrocinamos. E é necessário ter atividades para todas as faixas etárias, para crianças pequenas, para jovens e também para adultos e idosos. O que é que a gente não apoia? Então, primeiro, propostas que não beneficiem população de baixa renda. Isso não é clube para quem já tem chance de ir a um clube particular, é para gerar oportunidades para quem não tem. Reforma de equipamento existente, também, se for ampliação, não há problema, mas reforma do que existe também não patrocinaremos. Tudo tem que estar no mesmo espaço, não é esse aqui e o outro a 10 quilômetros de distância, é um único espaço. também, só para aquisição de bens e equipamentos, também não é possível. Os equipamentos podem estar no projeto, mas não pode ser exclusivamente para isso. E não apoiamos indenização de benfeitorias, nem desapropriação, nem aquisição de terrenos. O terreno precisa ser disponibilizado. Como é que se escreve? No site do Ministério do Esporte, também já está ali, com o Ministério do Esporte barra CIE, Centro de Iniciação Esporte. Também será necessário pegar a senha, aqui também é a mesma senha da Caixa. Instruções a partir do dia 4, só por esse endereço que está dado aqui, não pode ser proposta apresentada no SICOV. Estamos fazendo tudo repetidinho para não ter dúvida nenhuma, cada prefeito não ter dúvida do que tem que fazer. é melhor pecar por excesso do que por omissão é a nossa avaliação aqui. Saneamento, então, para o mesmo grupo de municípios, para isso nós temos 10 bilhões de reais, 5 bilhões é de orçamento da União, a fundo perdido, e 5 bilhões é de financiamento. Aqui o pré-requisito é ter serviço de saneamento em funcionamento, aqui a gente sabe que a maior parte dos municípios é uma companhia estadual que é a prestadora do serviço, se for esse o caso, é importante que os municípios contatem a empresa para apresentar propostas para o seu município, tanto de rede de água quanto de rede de coleta e tratamento de esgoto, esse é o requisito básico, o que é que se apoia? Estação de tratamento de água e esgoto, isso no caso que for estado, no caso que for município, o município diretamente apresenta as suas propostas. Aqui, as ações são de para água, estações de tratamento de água ou esgoto, rede de distribuição, rede coletora, interceptores, captação e reservação de água, ligações prediais e interdomiciliares. É tudo o que a gente topa bancar. O que a gente não topa? Um projeto que não seja capaz de entrar em operação no momento que ele foi concluído. É o que a gente chama de não ter funcionalidade imediata. A hora que terminar o que foi proposto, alguém tem que estar usando. Não tem sentido fazer uma obra que ela não tenha, ela não entre em funcionamento imediatamente. Substituição de redes, a gente não apoia. Aquisição de equipamentos também não. Não apoiamos em casos de sistema misto que junte no mesmo canal esgoto e drenagem na mesma rede, tem que ser redes separadas, nem aquisição de veículos, nem ações de redução de perdas. Está claro? Então, o nosso objetivo é ampliar a nossa capacidade de captação e de tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. Aqui também, inscrição no site do Ministério das Cidades. Nesse caso de saneamento, a própria Secretaria de Saneamento, é a última vez que ela fará isso, secretário Oswaldo, gera uma senha própria, que devia ser a mesma usada pelo resto do Ministério, mas como queremos começar no dia 4, terá que ser dessa maneira. o resto vale tudo igual. Dia 4 de fevereiro, somente por esse site. Ah, tem três questões que são importantes. Município até um milhão de habitantes, acima de um milhão de habitantes, pode escrever cinco propostas por modalidade, água e esgoto. Entre 150 mil habitantes e um milhão de habitantes, pode apresentar três propostas e até 150 mil habitantes, pode apresentar duas propostas. É muito importante essa questão do limite, porque se puser uma cesta, cai uma delas, cancela automaticamente uma, então é bom tomar bastante cuidado para não perder, como perdeu aquele prefeito que eu dei o exemplo aqui. Vamos por fim aqui, somente para os municípios do G3. Tá, que aí eu tomo uma água. Ministra, tomar uma aguinha? O pessoal aqui na porta, na parte de cima, tem ainda muitas cadeiras, então de repente o pessoal não cansar, aqui ainda vai, tem muita informação ainda. Então o pessoal que está no corredor tem cadeira em cima, ok? E um pouco embaixo ainda também. Vamos lá. Então, para os municípios com até 50 mil habitantes. Primeiro, saneamento FUNASA, que é feito não pelo Ministério das Cidades, há uma divisão de trabalho dentro do Governo Federal, aqui é recursos do Orçamento Geral da União, nós temos 2 bilhões de reais para atender esses municípios. O pré-requisito de apresentação da proposta é que ela tenha no mínimo 1 milhão de reais, menos que 1 milhão, nós avaliamos que não vale a pena o esforço todo de contratação. o que é que nós apoiamos? Implantação, ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água e do sistema de coleta, tratamento e destino final de esgotamento sanitário. É a mesma lógica do Ministério das Cidades. O que a gente não apoia? Só a execução de projetos. Aqui é muito importante os senhores prepararem os seus projetos. Depois da inscrição, também os senhores, no caso de saneamento do Ministério das Cidades, a mesma coisa, os senhores serão convidados a apresentar os projetos. Então, quem não tem, corre atrás para poder sair na frente na hora da seleção. Vamos lá. Aqui também o site é o site da Funasa para inscrição. Também uma senha de acesso que também será fornecida aos senhores através da agência da Caixa mais próxima. Instruções no dia 4, não pode, não se conve, só nesse site. E cada município pode apresentar uma proposta de água e uma proposta de esgoto. Equipamentos para estradas vicinais. A presidenta Dilma resolveu reforçar o apoio aos municípios para cuidar das estradas vicinais. O ano passado, ela já tinha anunciado na marcha de prefeitos que ela entregaria uma retroescavadeira para todos os municípios. A licitação já foi feita, semana passada, ela já entregou no Piauí e essas entregas vão sendo feitas em todos os estados brasileiros, então todos os municípios do G3, aqueles que ainda não receberam, receberão uma reta escavadeira. É. Esse só mais ou menos atrás. agora, agora nós teremos e nós tínhamos recurso para fazer mais duas mil motoniveladoras. A presidenta decidiu, anunciou ontem aos senhores que nós vamos entregar uma motoniveladora também a todos os municípios desse grupo. Para isso, a única coisa que os senhores terão que fazer é manifestar o interesse em receber o equipamento e utilizado e utilizá-lo nas condições que são estabelecidas, que não pode ter uso em uma fazenda particular, enfim, isso é para uso público. Então, tem alguns compromissos de utilização do equipamento. Vamos lá. Isso é possível, então, para confirmar esse interesse, o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no link Adesão Motoniveladoras, que aí tem a instrução de como é que deve ser preenchido lá, preencher o campo usuário com o nome do município e o código do IBGE separado por um ponto. Como está ali o exemplo, atibaia.3504107 é a maneira como a atibaia faria a inscrição e a senha já utilizada nos cadastros anteriores. Se o município não tem a senha lá, basta acessar, está aqui o endereço para solicitar a nova senha. Então, isso é bem simplesinho, é só abrir, confirmar o interesse e o compromisso na utilização do equipamento da maneira estabelecida pelo MDA. Pode passar? cidades digitais. Essa é uma área nova no PAC, está entrando no PAC agora. O objetivo aqui também, está aqui, acho que a secretária Lígia, para dar as informações na sequência. Também, aqui a ideia é levar a possibilidade de utilização de internet para melhorar a qualidade dos serviços e da gestão pública. E também, é claro, a questão da inclusão digital. nessa primeira etapa vamos atender 150 municípios, eles têm que estar a, no máximo, 50 quilômetros das redes da Telebrás, que é como a gente pode instalar hoje, a secretária Lígia vai dar detalhes aqui de como é que no site será possível saber se o seu município está ou não dentro desse limite e que o município tenha um contrato vigente de fornecimento de conexão à internet. Vamos lá. O que que cabe aos municípios? Disponibilizar uma equipe local responsável para depois gerenciar essas instalações, dar o apoio logístico para a implantação da infraestrutura de conexão, o cabeamento que será necessário fazer, além do local adequado para a instalação dos equipamentos, providenciar junto a órgãos públicos e demais concessionárias às eventuais licenças para execução e contratar e manter o link para acesso da internet. O que é que é fornecido? Vamos lá. Então, vai se fazer toda a rede para a conexão dos órgãos e equipamentos públicos à internet. Isso barateia demais o acesso, nós fizemos aqui no governo federal, todos os órgãos estão instalados nessa rede pública, se instala os pontos públicos de acesso à internet para a utilização da população, o suporte técnico nos primeiros seis meses, os aplicativos de governo eletrônico nas áreas de finanças, tributos, educação, saúde e treinamento e operação assistida desses sistemas, e a formação e capacitação de serviços de servidores públicos. Ou seja, a gente entrega esse pacote, acompanha o pacote durante seis meses e depois os senhores e as senhoras andam com as próprias pernas no gerenciamento desse trabalho. O que é que a gente não apoia? A manutenção da rede depois desses seis meses fica por responsabilidade do município, o provedor de conexão à internet, é um custo que o município precisa assumir, e equipamentos de informática, computador, impressora. O que nós vamos montar é toda a rede para o acesso aos computadores e é necessário que a própria prefeitura e impressoras que a própria prefeitura providencie. Aqui também, o site do Ministério, também para cadastrar é necessário a senha de acesso, no próprio site tem como obter a senha, as instruções no dia 4 e apenas nesse site e não no SICONV. João? Para encerrar, eu sei que foi longo, mas eu acho que vale a pena a gente estar aqui e poder ter oportunidade de dizer aos senhores em que condições nós gostaríamos de distribuir esses 31,3 bilhões de reais que nós queremos colocar à disposição dos quase 5.600 municípios brasileiros. Quero pedir de novo a atenção absoluta dos senhores para os prazos e as condições para que os senhores possam usufruir da melhor maneira a oportunidade de acessar esses recursos. queria dizer que o governo federal seguirá fazendo as obras de macroinfraestrutura desse país na área de transportes, na área de energia e continuará essa parceria com estados e municípios para enfrentar os principais problemas urbanos das nossas cidades. Nós consideramos e eu acho que esse encontro demonstra isso que as prefeituras são parceiras importantes de todo esse processo, nesse processo de fazer mais investimento para o nosso país crescer de maneira sustentável, mas também para reduzir a extrema pobreza desse país que a ministra Tereza Campelo, o ministro Mercadante e o ministro Padilha durante a manhã de hoje também apresentaram novas ações. Consideramos os senhores prefeitos e as senhoras prefeitas parceiros desse projeto de um Brasil cada vez melhor, cada vez mais rico e como diz o slogan do governo da presidenta Dilma, país mais rico é um país sem pobreza. Nós convidamos os senhores a trilhar junto com o governo federal esse, construir esse Brasil melhor para toda a nossa população. um sucesso na administração dos senhores, vamos estar muitas vezes juntos, espero estar muitas vezes juntos com os senhores, tanto para, como estamos fazendo aqui hoje, oferecendo mais recursos para a execução de obras, mas também para solicitar aos senhores o maior empenho para executar os projetos que já estão sob sua responsabilidade. Muito obrigada. você acompanhou o debate sobre o programa de aceleração do crescimento PAC-2 que faz parte do encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas. O evento segue até o dia 30 de janeiro em Brasília e de acordo com o governo federal cerca de 20 mil pessoas deverão participar dos debates. A equipe da TVNBR está acompanhando o encontro que tem como objetivo apresentar os principais programas do governo federal aos novos gestores municipais. Temas como erradicação da miséria, combate às drogas, entre outros, fazem parte das discussões. Continue na NBR a TV do governo federal. Tchau.